Fala galera, cheguei aqui em Málaga, na Espanha, fica no sul do país, no Mediterrâneo. A cidade é muito, muito conhecida pelos seus hotéis, seus resorts, suas belíssimas praias e também é a sexta maior cidade da Espanha. Então vamos conferir aqui tudo que Málaga tem de melhor nesse City Tour de um dia. Então vamos lá? Antes de mais nada, não se esqueça, inscreva-se no canal pra não perder nenhuma novidade e vamos lá. Aqui em frente a Catedral de Málaga é considerado um dos monumentos renascentistas mais valiosos da comunidade da Andaluzia. Esse aqui é um dos pontos mais interessantes e mais bonitos aqui de Málaga. E fica aqui em frente à Praça do Bispo quando você vier visitar Málaga, não esqueça, porque vale muito a pena. A Catedral de Málaga foi consagrada em 1588, mas o enorme templo teve várias interrupções ao longo dos séculos, sendo definitivamente concluída apenas no século XVIII. Por isso a Catedral conforma uma síntese de estilos, com o predomínio dos elementos renascentistas e os barrocos contemplários do século XVIII. Chegamos aqui em Alcazaba e Gilbrafaro. É um castelo e uma fortificação, então paga-se R$5,50 e se você tiver mais de 65 anos ou menos de 8 anos, você paga meia de estudante ou então de idoso. Então a gente vai subir aqui pra conferir. É mais ou menos, disseram que é mais ou menos uns 40 minutos de caminhada e depois a gente sai e entra no castelo. Então, lembrando, R$5,50 vale muito a pena pra conhecer dois pontos turísticos bem importantes de Málaga. E a entrada é bem por aqui. Então vamos lá. E eu tô aqui na Alcazaba, que é uma fortificação palaciana em Málaga, aqui na Espanha. Ela foi construída pela dinastia Hamoudi no início do século XI. Ela é uma Alcazaba bem preservada aqui, ela é muito bonita. e ela também é remanescente de um teatro romano datado de um ano antes de Cristo. Então tem bastante tempo e vale muito a pena. Muita gente acaba não fazendo por custar R$5,50, mas mesmo assim vale muito a pena porque são R$5,50 e você vai conhecer um pouco da história, um pouco mais da história daqui de Málaga. E agora a gente continua o nosso tour, indo para o castelo de Ibra Alfaro. Além de Alcazaba, denominado o Monte de Ibra Alfaro que a gente tá subindo, a qual é a sua parte mais elevada, onde o nome se originou da época Fenícia. Então a gente tá subindo pra mostrar tudo lá. E a entrada custa R$5,50 junto com Alcazaba. E a gente sobe aí pelo menos uns 15 minutos numa subida bem íngreme. E depois subi quase 15, 20 minutos, uma subida bem íngreme. Modeirada, né? Dá pra subir tranquilo. Agora a entrada do castelo é aqui e vamos subir até lá. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. 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 Obrigado.